Olá, bom dia. A Comissão Nacional da Verdade recebe daqui a pouco em Brasília representantes da sociedade civil em uma audiência pública. O objetivo é colher sugestões e documentos que possam ajudar nos trabalhos. A repórter Carolina Monteiro está no anexo do Palácio do Planalto, onde será a audiência pública. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. A Comissão Nacional da Verdade foi criada em maio deste ano para apurar denúncias de violações de direitos humanos praticadas por agentes públicos entre 1946 e 1988. Os trabalhos devem terminar em 2014, quando será apresentado um relatório e também recomendações. Sobre os andamentos desses trabalhos, eu converso agora com o coordenador da comissão e também ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipe. Bom, ministro, eu queria que você me falasse desse tempo que já foi criado, um pouco mais de dois meses. O que já foi feito na comissão? A comissão, nesses dois meses, ela fez uma ampla integração dos seus membros com os trabalhos, propostas, objetivos, plano de trabalho. Já ouvimos uma série de pessoas e instituições. Hoje estamos ouvindo aqui comitês da sociedade civil. Vamos ouvir todas as comissões estaduais, tanto ligadas ao governo do Estado, como a Assembleia Legislativa. E vamos fazer com que, já ouvimos alguns depoimentos, vamos ouvir outros tantos. Uma pesquisa muito grande no Arquivo Nacional, a requisição ao Ministério da Defesa de documentos que eventualmente não tenham sido apresentados. Enfim, tudo aquilo que são os objetivos da comissão. Ouvir, pesquisar, pedir informações e avançar para a recuperação da memória e da verdade histórica. Daí a importância desses encontros com familiares de mortos e desaparecidos políticos? Claro, porque faz parte da lei, inclusive, que nós tenhamos audiências públicas ou encontros públicos com todos os segmentos da sociedade. Já tivemos um mais informal com os familiares das vítimas de São Paulo, hoje com os comitês da sociedade civil de todo o Brasil, são mais de 40 que estão representados. Depois com as comissões institucionais, Assembleia, OAB, Universidades, enfim, para que haja uma complementaridade dos trabalhos. Para que a Comissão Nacional da Verdade não faça o seu trabalho isoladamente, mas tenha toda a cooperação de todos esses órgãos que estão sendo criados diuturnamente em todo o Brasil. Parece que despertando a sociedade para recuperar a sua verdade, recuperar a sua verdade histórica, reconstruir a nacionalidade, enfim, cumprir os ditames da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade. E quais as próximas ações? As próximas ações? As próximas ações nós temos já um evento na OAB do Rio de Janeiro, encontros com o movimento sindical, oitiva de pessoas, jornalistas inclusive, historiadores e trabalhos internos de decisão. Nós temos um manancial de documentação que está sendo entregue, está sendo analisada, temos que ver o que não foi entregue, o Arquivo Nacional está cooperando muito, Comissão de Anistia, Comissão de Mortes Aparecidas. Enfim, é um trabalho imenso que nós estamos filtrando para ver o que tem mais prioridade e aquilo que a gente pode deixar para logo depois. É possível concluir esse trabalho até 2014? A lei determina e nós vamos terminá-lo, se Deus quiser, no plano ou no prazo estabelecido. Muito obrigada pela sua participação. E hoje aqui também será divulgado para toda a sociedade a página da internet da Comissão Nacional da Verdade. O endereço eletrônico é www.cnv.gov.br. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a audiência pública da Comissão Nacional da Verdade. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho